O Grande Telescópio das Canárias, também conhecido como o Grand Can, é o maior telescópio e de tecnologia mais avançada do mundo, construído sob a direção do Instituto de Astrofísica das Canárias, no sítio astronómico conhecido como Observatório Roque dos Mochachos, próximo a um vulcão extinto em La Palma nas Ilhas Canárias, Espanha. Com um espelho refletor de 10,3 metros de diâmetro, o telescópio, que levou sete anos para ser construído a um custo de 130 milhões de euros, situa-se a 2.267 metros de altura, num dos melhores locais do mundo para a observação astronómica, pelas condições de tempo sempre claro e sua altitude acima das nuvens. O projeto empregou mais de mil homens e cem empresas em sua construção, desde o início de seu planeamento, em 1987, por uma cooperativa de empresas da Espanha, México e da Universidade da Flórida. O telescópio foi inaugurado formalmente pelos reis de Espanha em 24 de julho de 2009. Os astrónomos europeus esperam que o grande campo possa proporcionar um maior conhecimento sobre os buracos negros, exoplanetas, estrelas e galáxias mais distantes do universo, e que realize importantes avanços em todos os campos da astrofísica. O grande telescópio das Canárias, que fez suas primeiras observações experimentais em 2007 com metade da capacidade agora inaugurada, recebe a luz vinda do espaço em seu gigantesco espelho refletor, segmentado através de 36 peças hexagonais de vidro e cerâmica, totalmente controladas por um recém-desenvolvido sistema de controlo chamado de ativo óptico, que faz coisas com que todas as peças trabalhem juntas como um único vidro refletor. Com esta qualidade de equipamento óptico, o grande can tem um poder de visão e luminosidade equivalente a 4 milhões de pupilas humanas, podendo distinguir com precisão os faróis de um automóvel situado a 20 mil quilómetros do ponto de observação, a mesma que separa a Espanha da Austrália. Depois de anos nas placas de desenho do Instituto de Astrofísica das Ilhas Canárias, em 1994 a Sociedade Grand Tocan, foi fundada, com o objetivo de projetar e construir o maior telescópio do mundo. o grande telescópio das Canárias. Posteriormente, foram assinados acordos com o governo do México, para que duas de suas universidades participem no projeto e também se juntaram como sócios os Estados Unidos, por meio da Universidade da Flórida. O telescópio custou pelo menos 130 milhões de euros e tem um orçamento anual de cerca de 9 milhões de euros. A construção do telescópio no Observatório do Roque dos Mochachos, na ilha de La Palma, começou em 2000 e o início da fase científica começou a operar em março de 2009. O tempo do telescópio é compartilhado por cientistas espanhóis, 90%, México, 5% e os Estados Unidos, 5%, a mesma percentagem que contribuíram para o projeto inicial. O grande telescópio das Canárias, na ilha de La Palma, é atualmente o maior telescópio de infravermelho óptico do mundo e um dos mais avançados. O espelho primário consiste em 36 segmentos hexagonais de vértices de 1,90 metros, 8 centímetros de espessura e 470 kg, que atuam em conjunto como um único espelho. A superfície do espelho do Grande Cay é equivalente à de um telescópio com um diâmetro de espelho de 10,4 metros. A distância focal é 169,9 metros e, portanto, o campo de visão máximo é de 20 centímetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho da Lua cheia. O grande telescópio das Canárias estuda a natureza dos buracos negros, a formação de estrelas e galáxias de um universo muito jovem. Um campo bastante inovador em que estuda os exoplanetas distantes e eventos muito energéticos, tais como supernovas muito distantes e colisões de buracos negros. O Grande Telescópio das Canárias, também conhecido como o Grande Cay, é o maior telescópio óptico do mundo e foi construído pela Espanha. Instalado num sítio astronómico chamado de Observatório do Roque dos Mochachos, na ilha de La Palma, pertencente ao arquipélago das Ilhas Canárias, tendo este telescópio 10,4 metros de abertura e situa-se a uma altitude de 2274 metros, num local privilegiado em questão de condições atmosféricas. . Se tivermos em conta o diâmetro da abertura da objetiva, podemos afirmar que o Grande Telescópio das Canárias é o maior telescópio do mundo, ligeiramente maior que os telescópios Q1 e Q2 instalados no Huawei, com abertura de 10 metros cada um. O espelho principal do Grande Cay com 10,4 metros de diâmetro é na realidade constituído por um grupo de 36 espelhos hexagonais. O Grande Telescópio das Canárias fez suas primeiras observações em 13 de Julho de 2007, numa altura em que o espelho principal tinha ainda apenas 12 espelhos hexagonais. Este telescópio foi inaugurado oficialmente em 24 de Julho de 2009 com a presença do Rei de Espanha. A grande dimensão da abertura do telescópio permite observar objetos celestes muito longínquos, nomeadamente galáxias a vários milhares de milhões de anos-luz de nós, incluindo as mais distantes que podem ser observadas. Com o sistema óptico ativo, os pesquisadores podem relinhar e deformar o posicionamento dos segmentos do espelho principal, além de posicionar o espelho secundário em tempo real independentemente. Isto permite que o sistema faça milhares de correções a cada segundo para evitar a degradação da imagem causada por fatores ambientais como variações atmosféricas, clima, temperatura e gravidade. Mesmo a cúpula que abriga o telescópio é construída com uma estrutura mecânica para mitigar as vibrações. Música 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 Música